Você já parou para pensar em qual estação do ano nós estamos? A impressão é que estamos em pleno verão, não é? Mas não é não, viu? Nós estamos no finalzinho do inverno e mesmo ainda na estação mais fria, os termômetros estão completamente desregulados. E o que será que esse calorão afeta na saúde das pessoas? Gleice é design de sobrancelhas e cabeleireira. Ela trabalha neste salão que fica em Varginha, no sul de Minas. Os secadores e as chapinhas são os personagens principais por aqui. Por isso, o ventilador fica o dia todo ligado. Uma tentativa de amenizar o calor. Está muito quente aqui, o ventilador em cima, mas mesmo assim não conseguimos trabalhar sem ficar suando, né? O tempo inteiro só suando, muito quente. O verão ainda nem chegou, mas o calor veio com tudo. Segundo a Somar Meteorologia, o tempo seco e o aquecimento da atmosfera são os responsáveis pelas altas temperaturas. Boa parte de Minas Gerais passou por mais de 100 dias sem o registro de nenhuma gota de chuva. Então, é normal que com esse predomínio do sol, bastante céu claro, a temperatura dispara, principalmente a temperatura da tarde. Então, tivemos temperaturas muito elevadas em Minas Gerais. Ah, esse calor desanima a gente de uma forma. E, por exemplo, eu com essa menina aqui, para sair para a rua tem que sair só na parte da manhã, porque não é quem aguenta a parte da tarde. Muito quente, está judiando o pessoal. Muito calor, muito calor. Mesmo ligando o ventilador, acondicionado, não tem como. Está muito calor mesmo. Varginha registrou 34,8 graus no último dia 13. Foi o dia mais quente do ano até agora. Em Poços de Caldas, a temperatura mais alta de 2019 foi registrada no dia 12 de setembro, quase 34 graus. No mesmo dia, em Juiz de Fora, na zona da mata, os termômetros marcaram 34,7 graus. Em Montes Claros, o calor foi ainda mais intenso. O registro foi de 37,5 graus no dia 13 deste mês. Com as altas temperaturas registradas nos últimos dias, a umidade relativa do ar variou entre 12% e 17% em Minas Gerais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que os níveis estejam entre 50% e 80%. A baixa umidade do ar traz uma série de complicações para a saúde, inclusive para quem tem algum tipo de problema respiratório. Por causa do ar mais seco, infelizmente, as infecções, elas exacerbam e o aparelho respiratório, ele tolera muito mal a pouca umidade do ar. Então a gente vê, não tem nenhuma nuvem no céu, né? Isso indica que a umidade do ar está muito baixa. E isso acaba aumentando as descompensações de quem já tem uma doença crônica e aumentando o risco de infecções. Juliana é mãe do Cauã de 6 anos. Ela conta que o filho tem problemas respiratórios. E para amenizar o desconforto, ela coloca uma bacia com água gelada no quarto. Tenho um filho, ele tem bronquite, sinusite, rinite. E eu não posso ficar com o ventilador ligado por causa desses problemas respiratórios dele. Então a única coisa que resolve é a bacia de água. Mas para o pneumologista, essa opção não é tão eficaz. A água tem que evaporar toda para poder umidificar o ar. Dificilmente isso vai acontecer. Quem é alérgico, quem tem já um antecedente de asma, rinite, por exemplo, deve evitar muitos móveis, bicho de pelúcia, tudo que pode acumular o ácaro. Alguns umidificadores ajudam. O único cuidado é que como é quente e úmido, o umidificador, ele acumula fungos muitas vezes. E isso pode transmitir doenças graves. Com o tempo seco, o ideal é tomar bastante água e cuidar da alimentação. E para quem anda sofrendo muito com o calor e o tempo seco, uma boa notícia. Há previsão de chuva para o mês de outubro, o que deve aumentar a umidade relativa do ar. Anomalia de chuva para o mês de outubro. A gente ainda espera chuva abaixo da média no estado de Minas. A chuva ainda deve ficar concentrada em áreas mais ao sul do Brasil. Ainda sob a influência do resfriamento do Pacífico. Ainda está nessa transição de uma fase quente, uma fase fria. E também a transição, claro, de um período muito seco, que é o inverno, e um período mais úmido, que é a primavera.